E foram para Jericó e quando ele saia de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa a multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram-no então, chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Quantos dizem amém? No capítulo 6 do livro de Josué, após conquistar Jericó e as muralhas de Jericó roírem pelo poder de Deus, Josué, juntamente com o povo, proferiu uma profecia contra Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. 1.400 anos antes de Cristo, quando Josué entrou na Palestina, Jericó já era uma cidade antiga. Porém, se nós retrocedermos a séculos antes de Josué, nós vamos encontrar a origem da cidade de Jericó. E por que esta cidade fora amaldiçoada pelo homem de Deus? Nós precisamos retroceder ao livro do Gênesis, onde vamos descobrir que bem no princípio da civilização, esta cidade fora construída por Nimrod. Nimrod, o mesmo que edificou Nínive, o mesmo que edificou Babel. Nimrod, descendente direto da linhagem de Caim. E os irmãos sabem que Babel foi a primeira manifestação de revolta e rebeldia do homem contra o Deus Todo-Poderoso. E por isso Babel foi destruída. Pois a cidade de Jericó tem origem no mesmo Nimrod, que é na Bíblia o primeiro anticristo a viver nesta terra. A primeira figura ou tipologia do anticristo que um dia virá. O homem que se levanta para afrontar a Deus em sua glória e em sua soberania. Por conta desta origem satânica, por quanto Nimrod e sua descendência eram adoradores do demônio, eram satanistas, homens que mantinham contato com o mundo espiritual através de práticas ocultas. Esta cidade foi destruída por Josué. E por conta desta origem, por conta dos cultos pagãos que ali se realizavam, onde até crianças eram sacrificadas aos demônios. Deus ordenou a destruição de Jericó. E após destruí-la, Josué profere uma maldição juntamente com o povo. Toda congregação israelita se levanta com seu líder e proferem esta maldição contra Jericó. Maldito o homem que tornara edificar esta cidade. Quando ele terminar os seus muros, morrerá o seu primogênito. Quando ele colocar as portas, morrerá o seu filho menor. Alguns 500 anos depois, já no período da monarquia, no período dos reis de Israel, um homem de Betel, por nome Iléu, ele redificou Jericó. E cumpriu-se a profecia, cumpriu-se a maldição. Lançando os muros, morreu seu primogênito. Colocando as portas, morrera o seu filho menor. A partir deste momento, a partir deste ponto do livro do Gênesis, até as páginas do Novo Testamento, a cidade de Jericó nos aparece como uma figura representativa de uma cidade amaldiçoada, de uma cidade pecaminosa, de uma cidade onde se implantou um culto de adoração aos demônios, um culto contrário à palavra de Deus. Jericó passa a figurar na Bíblia como uma figura do mundo. Jericó é uma figura do mundo distante e distanciado de Deus. Jericó é uma figura do mundo no pecado e afastado do Senhor. Jericó é uma figura do mundo. Pois bem, vão-se passar alguns séculos. E esta cidade de Jericó, ela vai ser destruída e reconstruída muitas vezes, ao longo da história. E agora, quando o Filho de Deus vem ao mundo, inicia o seu ministério de milagres, seu ministério anunciando o reino de Deus, os quatro evangelhos registram apenas uma visita de Jesus à cidade de Jericó. Quantas vezes Jesus esteve em Cafarnaum? Se você ler os evangelhos, você pode até perder a conta. Mas em Jericó, Jesus, segundo os quatro evangelhos, só entrou uma vez. Séculos após Nimrod edificar aquela cidade. Séculos, quatorze séculos, para ser mais exato. Após Josué destruí-la. Jesus, o Filho do Deus Eterno, entra na cidade de Jericó. Aqui eu quero compartilhar a primeira revelação que Deus nos dá neste texto sagrado. Jesus é aquele que entra na cidade do pecado para libertar o pecador. Jesus é aquele que entra onde a maldição impera, expulsa a maldição de lá e coloca a sua glória, a sua bênção, a sua graça, o seu amor. Jerusalém está construída na parte mais alta de Israel. A Bíblia dá testemunho no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para? E no versículo 2, a Bíblia declara como os montes estão ao redor de Jerusalém. Assim o Senhor é ao redor do seu povo. Os montes estão ao redor de Jerusalém, porque Jerusalém está edificada entre montanhas. Jerusalém está na parte mais alta. Por isso, quem sair de Jerusalém para ir para Jericó vai ter que descer. Agora, a cidade de Jericó, preste atenção nisto, é o segundo ponto mais baixo do globo Terra. O ponto mais baixo da Terra é o Mar Morto, que está localizado 400 metros abaixo do nível do mar. É a maior depressão do planeta Terra. A segunda maior depressão, ou o ponto mais baixo do planeta em que vivemos, é a cidade de Jericó. Em primeiro lugar, o Mar Morto. Em segundo, Jericó. Jericó está a 260 metros abaixo do nível do mar. Ora, se Jericó está embaixo, Jerusalém está em cima, quem sai de Jericó para Jerusalém tem que subir. Quem sai de Jerusalém para Jericó tem que descer. Esse é o motivo geográfico, mas tem também um motivo espiritual. E aqui eu quero aplicar e quero que você entenda. A cidade de Jerusalém, construída entre montanhas, é uma figura do céu de glória, onde nós vamos morar. Jericó, construída no ponto mais baixo da Terra, é uma figura do mundo. Quem está em Jerusalém? Quem está na casa de Deus? Quem está na igreja? Está em cima. Quem está em Jericó? Figura do mundo? Está embaixo. Agora eu vou dizer uma coisa, você só glorifica a Deus, se você quiser. Ontem nós estávamos lá embaixo, em Jericó. Hoje nós estamos lá em cima, em Jerusalém. E para Jericó não vamos voltar nunca mais. Quem assim acredita, glorifica o nome do Senhor. O texto nos declara que Jesus, ele entra em Jericó. E quando ele saía, isso aqui é que é interessante, o texto diz que Jesus entrou em Jericó. Não, o evangelista Marcos não entra em detalhes, ele não narra o que Jesus fez quando entrou em Jericó. A ênfase de Marcos não é no que acontece quando Jesus entra na cidade. A ênfase de Marcos é quando Jesus sai da cidade. Porque sua intenção é contar a história de um cego que estava à beira do caminho mendigando, mas que não estava presente quando Jesus entrou. Observe a clareza do texto. Quando Jesus entra na cidade, a Bíblia nem fala de Bartimeu. O texto só diz que Jesus entrou na cidade. Mas quando ele sai da cidade, lá está Bartimeu à beira do caminho e vai ter um encontro com Jesus. Eu quero dizer para você aqui, de forma bem objetiva. O evangelista Marcos não diz o que Jesus fez quando entrou. Mas a gente nem precisa quebrar a cabeça para ficar imaginando. Quando Jesus entrou em Jericó, ele fez tudo o que ele fazia em todo lugar que ele entrava. Aleluia. Jesus olhava para os cegos e dizia, enxergue, o cego enxergava. Jesus tocava no leproso e o leproso ficava limpo. Jesus entrou em Jericó, curou o enfermo, expulsou o demônio, fez paralítico andar, botou os demônios para correr e manifestou a glória dele. Foi um avivamento na cidade de Jericó. E quando Jesus sai, só isto explica. Quando Jesus entra na cidade, observe a clareza do texto, só entram ele e os seus discípulos. Mas quando ele sai da cidade, além dos seus discípulos, vem com ele também uma grande multidão. O que essa multidão está fazendo atrás de Jesus? Por que Jesus sai da cidade e a multidão vem atrás? Porque quando Jesus entrou, ele sacudiu o inferno. Quando Jesus entrou, ele botou o inferno para correr. E o povo vem atrás agora, dando glória, adorando, bem dizendo o nome do Senhor. E dizendo, ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias. Ele tem autoridade, ele cura paralítico, ele cura lepra. Ele ordena e os demônios vão embora. Aleluia! O que é que diz a Bíblia? A multidão vinha seguindo Jesus de cabeça baixa? De boca fechada? Cabis baixos? Preocupados? Atribulados? Não! Porque multidão que segue Jesus, povo que segue Jesus é povo alegre. Povo que segue Jesus é povo que adora. Povo que segue Jesus é povo vitorioso. E Jesus vem saindo e o povo vem atrás. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Osana nas alturas ao filho de Davi. Quer vitória nesta noite? Quer ser alcançado pela bênção do Nazareno? Glorifique o nome dele. Porque ele habita onde há adoração. Glória a Deus! Agora, Bartimeu, ele tem que dar sete passos para alcançar a sua vitória. Aqui eu dou o tema da mensagem. Sete passos para a vitória. Esse povo lindo, pode repetir comigo, eu digo e você repete, para gravar o tema da mensagem. Eu digo e você repete, bem bonito. Sete passos para a vitória. Aleluia! Eu vou pedir até uma ajuda do nosso cinegrafista, para filmar esse povo bonito aí, né? Tem duas câmeras? Tem duas câmeras? Filma esse povo lindo aí. Eu vou dizer e você repete. Vamos lá? Sete passos para a vitória. Sete passos para a vitória. Sete passos para a vitória. Quantos creem na vitória? Sete passos para a vitória. O primeiro passo que Jesus precisa que Bartimeu dê, está no versículo de número 46. Onde é que Bartimeu estava quando Jesus saía da cidade? No meio do caminho. No meio do caminho. Esse é o primeiro passo que quem quiser ter vitória tem que fazer com Bartimeu. Tem que fazer com Bartimeu. Ninguém recebe vitória no meio do caminho. Ninguém recebe vitória no meio do caminho. Onde é que Bartimeu estava? No meio do... Há um caminho, há uma estrada que liga Jerusalém a Jericó. Bartimeu não estava em Jericó. Mas também não estava em Jerusalém. Ele estava no meio do caminho entre as duas cidades. Bartimeu não estava nem em cima nem embaixo. Bartimeu estava no meio do... Você sabe que tem gente que é exatamente assim? Tem gente que nunca sai do quase. Hoje eu quase que aceitei Jesus. Hoje eu quase que recebi a vitória. Aleluia. Hoje eu quase que senti a presença de Deus. Hoje eu quase que dei um glória a Deus para explodir. Mas foi só quase. Eu profetizo aqui nesta noite. Que hoje nós vamos sair do quase. Hoje nós vamos... Eu profetizo que você que já vem aí alguns meses, alguns anos talvez, quase aceitando Jesus. Eu profetizo que nesta noite ele vai encontrar com você. Vai te tirar da beira do caminho. E vai te colocar no caminho. O que significa isto? Pessoas na beira do caminho. Pessoas na beira do caminho são pessoas indecisas. Quem está no meio do caminho é porque não decidiu ainda o que quer. Quem está no meio do caminho é porque ainda não tem certeza. Quem é, onde está, nem para onde vai. Mas o povo de Deus, o povo alegre, este povo lindo que está aqui nesta noite, não é o povo que fica no meio do caminho. É o povo que anda no caminho. Que anda no caminho. E Jesus é o caminho. 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 Caminho da vida. Caminho da bênção. Caminho da vitória. Caminho do renovo. Caminho da solução. Caminho da resposta. Caminho da providência. Caminho do renovo. Caminho da unção. Caminho da glória. Caminho do céu. Caminho da vida. Vida com abundância. Quem acredita, glorifique ao nome do Senhor Jesus não vai até onde Bartimeu está Ele diz, vai lá, manda ele vir aqui Aonde eu estou, para receber a vitória Bartimeu teve que sair de onde estava E ir até onde Jesus estava Deus não abençoa quem fica no meio do caminho Ele tira do meio do caminho E coloca no caminho Quantos dizem amém? O povo de Israel adorava a Deus quando ele fazia milagres E daqui a pouco esquecia e adorava outros deuses Deixa eu te contar um segredo O mesmo povo que atravessou o mar vermelho sem molhar os pés E cantou do outro lado, só o Senhor é Deus Este mesmo povo, menos de uma semana depois Estava aos pés do monte Sinai Se prostituindo e adorando um bezerro de ouro Porque não tinha uma relação de fidelidade com Deus Gente no meio do caminho é como o povo de Israel E por causa dessa inconstância Por causa dessa inconstância no seu relacionamento com Deus Israel vivia sempre no meio do caminho Porque Israel adorava a Deus não pelo que ele é Adorava a Deus pelo que ele fazia Mas verdadeiros adoradores não adoram a Deus pelo que ele faz É até muito pelo contrário Adora a Deus se ele fizer e se ele não fizer Se ele abrir porta e se ele não abrir Se ele falar e se ele calar Levante as mãos que eu quero profetizar Eu estou com fé para profetizar Hoje aqui nesta noite eu vejo um exército de adoradores Eu vim aqui nesta noite para te dizer Deus não é Deus porque ele faz ou deixa de fazer Ele é Deus porque ele é Ele é Deus porque ele é Ele é Deus quando abre porta Ele é Deus quando não abre Ele é Deus quando faz Ele é Deus quando não faz Ele é Deus se você glorificá-lo E se você não adorar Ele é Deus do mesmo jeito Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus E Josué Josué vai dizer assim Até quando Vocês vão ficar assim no meio do caminho Escolham hoje a quem vocês querem servir Vocês já não saíram do Egito? Por que vocês ficam escondendo esses ídolos do Egito aí dentro das tendas? Por que vocês continuam no meio do caminho? Escolham hoje a quem vocês querem servir Se vocês querem servir ao Senhor Se vocês querem servir os deuses que os vossos pais adoraram no Egito Ou se vocês querem servir os deuses de Canaã Agora, enquanto vocês vão pensando Eu dou tempo para vocês pensarem Mas enquanto vocês vão pensando Eu, Josué, filho de Num Já fiz a minha decisão Eu e minha casa serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Israel Um povo sempre no meio do caminho Tu te lembras de Elias No Monte Carmelo Antes de clamar fogo de Deus Ele diz assim ao povo de Israel Até quando Vocês vão cochear entre dois pensamentos Se Baal é Deus Servir a Baal Se o Senhor é Deus Servir ao Senhor Porque é impossível servir a dois Senhores Vocês tem que escolher Porque Deus não aceita nem 99% Tudo ou nada Me ajuda a pregar Fala para o teu irmão Com Deus é tudo ou nada Aleluia 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 Não adianta apenas crer em Deus Para chegar no céu Tem que acreditar só em Deus Não basta apenas crer na Bíblia Para morar no céu Tem que acreditar só na Bíblia Não adianta crer apenas em Jesus Para morar no céu de glória Tem que crer só em Jesus Porque o céu só tem uma porta O céu não tem janela E a porta do céu É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Quantos dizem amém Não dá para ficar hoje Glória a Deus e aleluia Amanhã é um galho de arruda Até quando cocheareis entre dois pensamentos Gente no meio do caminho é como Eútico Você conhece Eútico? Esse menino está registrado no capítulo 20 do livro de Há Ele teve um privilégio que eu gostaria de ter tido O privilégio de assistir ao vivo e a cores Uma pregação do maior missionário da igreja em todos os tempos O Eútico teve esse privilégio De ouvir a pregação de Paulo E Paulo começou a pregar Ministrar a palavra por volta das 18 horas E se estendeu até a meia noite E o Eútico em tanto lugar Pastor Manuel Xavier Tanto lugar bom para ouvir a mensagem Olha onde o Eútico foi Se pendurar na janela Agora pergunta para o teu irmão Se janela é lugar de ficar pendurado para ouvir a palavra E aí você pensa que Paulo pregava 40 minutos Meia hora Paulo pregou até a meia noite E o Eútico Quem está pendurado na janela? Está do lado de dentro? Não Está do lado de fora? Não Está no meio do caminho A meia noite o Eútico cochilou E quando cochilou caiu E quando caiu morreu E graças a Deus que tinha um Paulo cheio do Espírito Santo Para orar e Eútico ressuscitou Eu profetizo aqui nesta noite Você é só da glória a Deus Se você acreditar Eu profetizo que Deus vai ressuscitar Eútico aqui nesta noite Que está pendurado no meio da janela Um pé na igreja e outro no mundo Deus vai firmar Teus passos aqui hoje Só quem acredita adora o nome do Senhor E o texto diz Ouvindo que era Jesus Que barulho é esse? Já pensou se a multidão que seguisse a Jesus Fosse uma multidão de crente sorveteriano? Pastor, o que é crente sorveteriano? É crente que não dá glória a Deus Como é que o Bartimeu que era cego Ia saber que Jesus estava ali? Hein? Você está entendendo o que Deus está falando? Como é que Bartimeu soube que Jesus estava ali? Porque ele ouviu o barulho E através da sua percepção auditiva Ele percebe, pastor Que aquele barulho não é barulho de camelô Vendendo mercadoria É barulho de povo de Deus adorando Porque Bartimeu soube que Jesus estava passando? Porque ele ouviu o barulho de glória a Deus E aleluia Aonde Jesus passa não tem silêncio Aonde Jesus passa tem barulho Barulho não é poder Mas poder faz barulho A Bíblia diz Em 1ª de Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 Sabe como vai ser o arrebatamento? Deixa eu dizer uma coisa rapidinho aqui Para quem não gosta de barulho pentecostal Você não vai gostar do arrebatamento Porque pensa num barulho Pensa num barulho Pensa num barulho meu filho Quer que eu cita a Bíblia? 1ª Tessalonicenses 4 verso 16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu Com alarido Pega o aurélio e você vai ver o que é alarido É barulho Alarido Voz de arcanjo E trombeta de Deus Meu querido O arrebatamento vai ser uma barulheira só Imagina Milhões de crentes no mundo inteiro Subindo e dando glória a Deus Ah não, levanta a mão aí para adorar Eu estou com vontade de adorar hoje Vamos explodir o ouvido do capeta nessa noite Se é que ele tem ouvido Vamos explodir com glória Com glória Cadê? 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 Cadê os adoradores? Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa noite Pastor Manuel Xavier dos Santos Eu estou sentindo que Deus vai bombardear este templo nesta noite Com a cachoeira de glória Quem acredita? Quem acredita? É Jesus que está passando Ah, é assim, é Aonde ele passa tem barulho Quem é que está passando? A multidão diz assim É Jesus o Nazaré Aqui tem um segredo aqui Yeshua Nazire Quem é que está passando aí? Yeshua Nazire Jesus de Nazaré Mas quando ele dirige o seu clamor a Deus Ele não clama Yeshua Nazire Ele clama Yeshua Ben Davi E aí pastor, não entendi nada Porque eu não expliquei Eu vou explicar, você vai entender Jesus É o Nazareno O coxo da porta formosa levantou Em nome de Jesus O Nazareno Só que aqui está O segundo passo de Bartimeu para a vitória Esse cego tem um segredo aqui Que muito crente até hoje não descobriu Esse cego tinha uma coisa Que muito crente não tem Ele tinha um coração Inclinado para guardar a palavra Qual o segundo passo de Bartimeu para receber a vitória? É porque ele tinha um coração inclinado a guardar a Bem-aventurado é o que houve E guarda Pastor João Paulo Jesus é o Nazareno? É, porque ele foi criado em Nazaré Mas o Jesus dos profetas Mas o Jesus dos profetas não é Nazareno É filho de Davi Jesus Nazareno é o filho do carpinteiro de Nazaré Mas o Messias profetizado na escritura Os profetas anunciaram Ele será chamado filho de Davi Por quê? Porque ele vai nascer na casa de Davi Ele vai ser membro da tribo de Judá Ele vai ser da descendência de Davi E onde isto era ensinado Na sinagoga Só tinha um jeito de alguém conhecer Jesus por esse nome Era ouvindo o ensinamento religioso na sinagoga E graças a Deus Que Bartimeu era cego, mas não era surdo E um dia numa sinagoga Ele ouviu alguém dizer O Messias vai ser chamado filho de Davi E ouviu alguém dizer mais Quando ele vier, ele vai abrir os olhos do cego O Bartimeu naquela hora juntou como se diz lá no rio Juntou a fome com a vontade de comer E começou a aclamar Ele cura cego E começou a gritar E eixo a bem Davi Eixo a bem Davi Glória a Deus Glória a Deus Tem misericórdia de mim, Senhor Ô Bartimeu Bartimeu É Nazareno rapaz É Nazareno Pra vocês ele pode ser só o Nazareno Pra mim ele é mais Porque Jesus de Nazaré Aponta pra origem humana Jesus filho de Davi Aponta pra origem divina Jesus de Nazaré Aponta pra pobre Palpérrima Aldeia de Nazaré Jesus filho de Davi Aponta pro céu de glória Jesus de Nazaré Aponta pra baixo Jesus filho de Davi Aponta pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Deixa eu vos dizer uma coisa Pergunte pra qualquer pessoa Na cidade de Santa Cruz Ou qualquer recanto desse Brasil Ou do mundo Por onde você vou Pergunte pra quem você quiser Se ele conhece Jesus Ninguém vai dizer Que não conhece Pergunte pra um budista O budista vai dizer Jesus foi um grande guru Pergunte pra um Muçulmano Ele vai dizer Jesus foi um profeta Pergunte pra um Kardecista Ele vai dizer assim Jesus foi um espírito De luz Pergunte pra Alguém do baixo Espiritismo Ele vai dizer assim Jesus é Oxalá O maior dos orixás Todo mundo Nesse mundo Conhece a Jesus De alguma forma E por algum nome Mas só tem um povo Na terra Que conhece a verdadeira Identidade dele É o povo lavado Remido Resgatado Comprado Purificado E santificado No sangue dele O Cristo Do qual eu estou falando Aqui nesta noite E que vai mudar A sua história Se você crer E se você quiser Ele não é o Cristo Do crucifixo Ele não é aquele Cristo do quadro Na parede Com aquele cabelo Bonitinho Que parece que fez Uma escova progressiva Aquele rostinho Rosa da cor De uma maçã O Cristo Do qual eu estou falando Aqui nesta noite Não é o Cristo Dos filmes de Hollywood Não O Cristo Que eu estou falando aqui É o Cristo De Filipenses Capítulo 2 Versículo 6 O qual sendo em forma De Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Mas aniquilou-se A si mesmo Esvaziando-se A sua glória Fazendo-se semelhante Aos homens E na forma de homem Foi obediente Até a morte E morte cruz Pelo que Deus O exaltou Soberanamente 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 E lhe dê um nome Acima de todo nome Acima de todo nome Acima de todo nome Acima de todo nome Para que ao nome De Jesus Dá o melhor glória A Deus Que você puder agora Todos os joelhos Se dobrem No céu Na terra E debaixo da terra E confesse que eles Quantos acreditam Eu não vou pedir Para você levantar uma mão Eu vou levantar as duas Com você Para ele tem que ser melhor Segura a mão do teu irmão Para ele tem que ser melhor Segura a mão do teu irmão Sacode E diz para o teu irmão Assim Para ele tem que ser melhor Aumenta o volume Desse glória É para Jesus Terceiro passo Para a vitória Não perde a conta não Terceiro passo Para a vitória Glória a Deus Quantos querem vitória em Deus Não Deixa eu melhorar Quem está no deserto E precisa De um milagre de Deus Urgente Aqui vai o conselho Deixo humilde servo Baseado na Bíblia Se você quer Se você precisa Ter vitória E você crê Que Deus pode fazer Aqui vai o conselho Ignore O que diz A voz Da multidão As vezes De onde a gente Espera que vem Ajuda Vem uma palavra Negativa Vem uma palavra Contrária Vem uma palavra De derrota Mas eu estou aqui Nesta noite Pregando debaixo De revelação Estou aqui como profeta Para te dizer Hoje toda palavra De derrota Está caindo Por terra Da tua vida E a voz Da multidão Não significa Nada A voz Da multidão Não diz Nada A última palavra Vem de Deus O que é que essa multidão Tinha que fazer Oh Bartimeu Ainda bem que você chegou Jesus Olha o Bartimeu aqui Vamos ajudar o Bartimeu Jesus Olha o Bartimeu aqui Vem cá Jesus A multidão Diz assim Seu trouxa Seu idiota Seu bobão Cala esta tua boca Você não está vendo Que ele não vai te ouvir Deixa eu te contar Um segredo rápido Pela ótica humana Das coisas Amém? Redobre a sua atenção Pela ótica Humana Eles estavam certos Pela ótica humana Pastor Ministros O que a multidão Diz está certo Porque quem No meio De uma massa De milhares De pessoas Vai conseguir Diferenciar a voz De uma só pessoa Pela ótica natural A multidão Está certa Mas graças a Deus Que crente Não depende Do que é natural Crente depende Do que é sobrenatural Você está entendendo O que Deus está falando Com você Eu não sei Por que você Não está dando Glória a Deus Deus está mandando Dizer para você Pode clamar Não interessa O que a multidão fala Eu vou te ouvir E vou te dar vitória Para olhar para este público lindo Eu preciso ficar de costas Para o púlpito Para olhar para o púlpito Eu preciso ficar de costas Para vocês Agora me ajuda Coloca a mão no ombro do teu E me diz assim Deus não é assim Por isso que é bom pregar Para a igreja inteligente Porque a gente fala E o povo entende Quantos milhões de salvos No mundo Se todos eles orarem Ao mesmo tempo Deus ouve todos E cada um Sabe o que cada um Está pedindo E tem resposta Para todos Procura um crente bonito Aí Ele quer ser vitorioso Ignore a voz da multidão No mundo da matéria A maioria vence Está no mundo dos homens No mundo espiritual não Não é a maioria quem vence No mundo espiritual Vence quem está com Deus Ao seu lado O que é que você faria Se fosse Tem uma multidão Tem uma maioria Absoluta Mandando ele calar a boca O que é que você faria Só que quando lemos a bíblia Descobrimos Que um princípio Diferente Rege o mundo espiritual No mundo da matéria A maioria vence No mundo espiritual É outro princípio Não é a maioria que vence É quem estiver com Deus Ao seu lado Eu vim aqui nesta noite Para vos dizer Só dê glória a Deus Se você acreditar Você vale mais Minoria com Deus Do que a maioria sem Ele Eu vou repetir Para você que não ouviu Se você é minoria com Deus Você vale mais Do que a maioria sem Ele Porque a última palavra É dele O que é que Bartimeu fez Quando a multidão Mandou-lhe escalar O texto diz Clamava Ainda Quarto passo Perseverança Tem vitórias Tem vitórias que você Só vai precisar De fé Para alcançar Tem vitórias Que você vai precisar De fé Mas de uma boa dose De perseverança Porque o inimigo Vai levantar Muitas bocas Para te desanimar E você vai ter Que ter Perseverança Tá entendendo isso aqui A voz da multidão Era para que? Era para derrubar A Bartimeu Era ou não era? Só que ele pegou A voz da multidão E aquilo que era Para destruí-lo Só fez aumentar Mais a sua fé O Bartimeu Olhou assim E disse Ah é Isso aí é o diabo Que quer impedir Minha vitória Quando o diabo Começa a falar É porque a vitória Tá perto Ele pega aquilo E transforma No combustível Da sua fé Ele já estava Gritando Mas quando a multidão Mandou ele calar a boca Ele ficou invocado E começou a gritar Ainda mais Ainda mais Ainda mais Levanta a mão Que eu quero profetizar Você está com fé Para receber uma profecia Na palavra Eu profetizo Sobre a tua vida Tudo que vier Para te destruir Não vai te destruir Tudo que vier Para te desanimar Não vai te desanimar Vai te fazer E sabe o que aconteceu O impossível aconteceu No meio de uma massa De milhares de pessoas Jesus ouviu uma voz Solitária Mas com muita fé Yeshua Ben Davi O povo gritando Mas Jesus Não ouvia mais ninguém Só ouvia A voz De bar De mel Eu vou encerrar Eu vou encerrar Jesus parou O inferno O inferno Não parou Jesus Mas o clamor De um cego Parou Agora eu vou falar Uma coisa Que você vai dar Um glória a Deus Eu acho que você Nem vai aguentar Ficar sentado Nesse banco aí Olha aqui ó Quando Jesus Sai do meio do caminho Sai do meio do caminho E vira até onde eu Vai lá e diga pra ele assim Levanta-te Tem bom ânimo O mestre te chama Tem bom ânimo É tremendo Agora o mestre te chama Aí fecha com chave de ouro Ajuda aí Coloca a mão no ombro De um crente bonito Dá uma sacudida nele Assim pra ele dar glória Fala pra ele assim Levanta Tem bom ânimo Teu mestre te chama É porque nem Deus Abençoa crente desanimado Por que que Deus Manda Bartimeu levantar Porque Deus Não abençoa Ninguém prostrado Deus levanta o prostrado Pra depois abençoar Filho do homem Fica em pé E aí eu falo contigo Olha o que Deus Tá mandando Fresquinho do céu aqui Tem gente Que não recebe vitória Porque em vez De se levantar Fica sentindo Pena de si mesmo Dizendo que é a pessoa Que mais sofre no mundo Para com isso Repreende isso Levanta-te Você É filho de Deus Para com esse sentimento De auto-piedade Fica fazendo chantagem Com a dirigente do conjunto Fazendo chantagem Com o pastor Ai coitadinho de mim Que peninha de você Eu disse ontem Vou repetir Igreja não é creche Pra fazer pirraça Igreja é campo de batalha Pra guerrear Levanta Levanta Deus só abençoa Quem se levanta Por que que Jesus Mandou Bartimeu Ter bom ânimo Porque nem Deus Abençoa A gente desanimada Eu não sei se existe Demônio de desânimo Mas se existe Ele vai se aposentar Por causa de alguns crentes Que tem na igreja Que tem crente Que é tão desanimado Que se o demônio Do desânimo Chegar perto dele Volta pro inferno Mais desanimado ainda Chefe Não me manda mais Desanimar Que crente não Porque ele é muito Desanimado Você acorda Cheio de fé Aí vê o crente A paz do Senhor Como vai Aí o desanimado Ai Ai Eu nem vou Eu já estou voltando Levanta Te resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Levanta-te nesta noite Levanta-te Fica de pé Igreja do Cordeiro Eu encerro esta mensagem Nesta noite Dizendo Glória a Deus As pessoas Que tiveram que ir Até Bartimeu Levar o recado De Jesus Faziam parte Daquela multidão Que momentos antes Estavam mandando Ele se calar Está com fé Para receber a profecia As mesmas pessoas Que profetizaram A derrota Da tua casa A derrota Da tua família A derrota Do teu projeto A derrota A derrota Dos teus sonhos Estas mesmas pessoas Assistirão De pé A tua vitória 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 Teu filho Não vai morrer Nas drogas Vai voltar Para a igreja E vai dar glória A Deus E aleluia Vitória Vitória Tua filha Que hoje É motivo de vergonha Vai ser motivo de honra Vai cantar Na mocidade Vai cantar No ciclo De oração E vai ser vaso De honra Na mão do senhor Quem recebe Quem recebe Quem recebe Pastor O senhor esqueceu O sétimo passo Esqueci não Versículo 52 Então Jesus lhe disse Vai A tua fé Te salvou E imediatamente Tornou a ver E seguiu a Jesus Pelo Onde é que ele estava No verso 46 No meio do caminho Onde é que ele está No verso 52 Ele está No caminho Vai ser feito Um apelo Aqui nesta noite E Jesus vai te convidar E você venha Em nome de Jesus Sai do quase hoje Sai do meio do caminho Porque você é escolhido De Deus E hoje Jesus quer te colocar No caminho Quantos dizem amém? Deus falou contigo Nesta noite Você vai pra casa Abençoado Vai dando Tem glória a Deus Aí pra semana toda Então eu vou pedir Uma gentileza A essa igreja Mistura glória a Deus Com aleluia E dê o melhor Aplauso que você puder Pra palavra de Deus Pro Deus da glória Pro Deus dessa igreja Pro Deus do alvorada De Sião Aleluia E assim Amém Amém Amém